Salve! Aqui é o Dobby, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês simplesmente a sinergia mais roubada do jogo Quando você fecha tudo, os 9 escama-luz simplesmente ganham o jogo Surreal! Essa partida confere na gameplay e antes do vídeo não se esquece Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Se ele precisasse de grana, ele ia pra os Estados Unidos ou pra China, foda-se! Pilata, dá ali! CSR na ciência é bizarro, é! Acho que isso é doideira mesmo Cara, um joguinho de Shimmer, pô! Opener de Shimmer! Quantos anos faz que a gente não tem um Opener de Shimmer Scale, pô? Pelo visto é só pedir Nossa, o piorzinho que tá tendo a gente se fodeu, velho A gente mamou um bocado aqui Cara, tinha um pior que esse, que era... Aquele do... Que estaca, que ele é horrível O que estaca... Esqueci o nome O que tem que destacar pra farmar ouro Esse Shen ele vai rodar, porque ele não vai entrar agora A parada do sucesso da minha vida aqui se chama Atrox 2, velho Quando você tá com esse item aqui e tem a fronte upada, é insano Que tu pode dar level e ganhar muito ouro Mas é que a fronte magra aqui é meio dureza Nossa, esse mano tá giga, velho Minha movimentação do campo ficou muito ruim Não vou nem farmar o Gold do round Eu acho que eu give Não ter tanto Gold aqui no meu pick pra pegar a Guinsoo, velho E agora? Eu ainda mantenho, né? É porque Guinsoo na Leona é um pedaço de pão, velho Talvez se eu faça só isso aqui É uma Guinsoo na Leona Nossa, tá muito ruim esse bode, pô Eu tenho que tirar esse pirata cansado, pô O meu Atrox nem Uta, coitado Não deu nem tempo Eu preciso de uma fronte line de duas estrelas, velho Alô, Seriguela Dá-lhe Campina? Campina grande Cara, é aqui Não, é aqui ou eu tô Tipo Acho que eu peguei isso aqui, velho Moral Foda-se Meu, o Kaim também se esforçou aqui, velho Pra trollar Pelo menos deu certo a play A play era pra farmar Gold Deu certo Cara, quem foi esse ator, velho Corqueira Eu acho que eu faço isso aqui Não faço não Eu botei um bode muito forte Vai, vai, um Zero Dá-lhe Trocou Hoje Vai, domina Bora Era o dragão do lado, mas eu aceito de boa isso aqui, velho Eu aceito feliz Toma a deitada Toma a deitada E aí Acho que isso aqui é muito bait, velho Acho que é isso Já tem o meu tomo, entre aspas Acho que é esse Por que eu joguei sem quatro coisas naquele round? Se eu tiver Mano, se eu achar uma idas aqui O bagulho vai ficar louco, pô Porque você ter slot pra descer Boneco bom na beach de steam Era insano, velho É insanidade mesmo Ah, eu gravei o Varus Mas é, cara Não, mexeu com a linha Se eu acertar, isso caiu Ganhava Próximo ajudou o level Eu procuro o drag, eu acho Olha o gold entrando É o roleto no set Posso achar, sei lá Zaya idas aqui Acabou o jogo, pô Armadura do dragos Que porra é essa aqui? Tô sendo baitado, velho Fui baitado Nossa, eu fui baitado demais Volta, volta, Cypher É pra eles dar idas, cara Tem como É uma idas, velho Lizzy Idas Cara Esse boneco, ele sempre Mano, eu não entendo, cara Todo jogo eu tenho a barra do no set, pô Não tem um jogo que não tenha a barra do no set, pô Tão 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 Vamos lá. Acabou. Acabou. Meu Deus, eu trolei, velho. Eu trolei, eu trolei, eu trolei. Mais uma peça fora do tabuleiro. Eu trolei. Eu trolei. Eu trolei muito. Eu falei acabou antes da hora, cara, que acabou. Cara, próximo level, level isso, né? Cara, eu tô indignado, cara, que eu consegui fazer essa proeza, velho. Tá, vamos prestar atenção aqui, velho. Tá, vamos prestar atenção aqui, velho. É cibernético, né? Dá mana pra todo mundo. Com um trilhão de itens. Aqui é level isso, eu acho, velho. É, eu perdi um round disso aqui, velho. Bota fé. Um round do PVE. Nossa, aqui vai ter que ser na mágica, né? Vou ter que ver que ele vai morrer na hora. Cara, é o melhor tailão do mundo, pô. Eu nem sabia que o Tailão dava esse dano, pô. Ela acha que é porque eu tive que botar o Swain sem pensar muito sobre isso. Tá ligado? Ai, zaralhou. Porque eu tava com medo de tomar Zephyr Radiante nele. Isso aqui nunca é Brebble. Será que eu não boto armadura pra procurar nada, não? Não, né? Acho que eu vou... Acho que eu vou... Não, acho que eu não posso nada. Tem que ser tudo aqui mesmo. Nossa, pô. Pra que ignorância, irmão. Ah, essa bicha tá forte, mano. Eu já tô vendo o Bukai a gente fazer, velho. Nossa, dois rounds que meu Swain não matou uma peça, pô. Por causa dos matchups. Um espátula no carrossel ou nunca? Cara, era pra eu estar muito rico, pô. Não tô farmando nada. Aqui, acabou. Desperta a história, Ego. Tá, é agora. Nossa, para de achar idas, cornos. Todo mundo resolveu jogar de idas nesse game. Ou isso. Usei muito cedo, velho. Pior que teve uma peça que morreu ali. Não vi qual foi, mas teve uma que morreu. O dragão morreu. Nossa, eu joguei muito mal essa fight. Puta que pariu. Cara, se você quiser morrer, eu tô maluco, pô. Só de matchup, casca grossa também, velho. E aqui, rolando pelas oi no oito mesmo, ou eu vou nove? Esse jogo vai ser naquele limite do... Sétimo ou primeiro? Mais sétimo do que primeiro. Puta merda. Eu zerei o gold e não veio, velho. Fudeu o chat. Nossa, em dois rounds ainda. Mano, eu botei pro pai que ganha cyber e esqueci da missão do item, velho. Mano, onar. Onar. Cara, eu peguei pro nar, velho. O nar tocou mais que o drag. Fudeu. 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 foi no limite do limite do limite do limite do limite do limite, bota fé calma, agora é o roleto, né? vai aqui, Chivana paicão soraka é o Nico? é o Nico, aqui não é na área 3 fodeu, a Zoe tá desprotegida e tá 1 roja aqui vlau, vlau 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 tá, essa matchup é de boa, é o vareta o que isso aqui tá aqui? eu acho que é aqui assim, ó, funcionamento deixa eu dar uma paica, velho gumi, que lixo esse gumi nunca é no pike, velho é no caim a parada é esse cara aqui, velho é embaçado e esse aqui também, mano é que eu roleto pelas Zoe 2, né? mas eu acho que é melhor ficar com 70 de gold pro oromante pro caro infinito, velho daí eu tenho que tirar isso isso aqui pode vir pra ela daí esse aqui e a crown ou é no pike ou é na Soraka acho que era no pike, velho merda, abstrumei a penal decisão pô, era óbvio que não era nela, caralho save breble jif demais essa luta aí 4 12 troca a Zé já foi se eu tivesse uma limiar eu era o cara mais feliz do mundo, velho que daí ia poder proteger os dois caras beijo quanta dívida ele tinha? é, mano e aí Tchau, tchau.